E é mais um vídeo bacana pra vocês, como atualizar a BIOS do Inspiro 5458 Dell Você vai entrar no site da Dell, você pode fazer uma pesquisa assim na Google Dell Drivers, olha só que bacana, você vai entrar no site da Dell Tem as outras opções aqui, mas como você sabe o modelo, que é a Inspiro 5458 Ele aparece aqui, ó, Dell Inspiro 5458 Ok, e aí você vai aqui na opção de Drivers, você espera ele carregar, ok Espera mais um pouquinho ele carregar Se não aparecer a opção aqui, você clica em verificar se há atualizações Ok, só clicar E aí pessoal, ele vai aparecer essa opção, vai buscar o suporte assistente Você pode cancelar isso, e aí chega nessa opção, ó Lista completa do Inspiro 5458 Aqui eu vou marcar BIOS E eu tenho uma BIOS aqui, essencial Fevereiro de 2020 E aí você vai fazer o download Eu já fiz esse download, ok Você clica e vai fazer o download Onde está esse download? Na pasta download, ó Você abre a pastinha aqui O download está aqui Então a gente executa ele, ele é via Windows Clica em sim Bateria conectada, ó Clica em ok Ele está avisando, ó A minha BIOS É a 16 e a atual a 18 Clica em ok Bateria conectada e conectado na energia também E agora é aguardar Eu sempre trago esse tipo de vídeo, pessoal Para ajudar vocês Então, deixa o like Se inscreva Comenta se deu certo Se você tem esse notebook Fiz um upgrade bacana nele Com um SSD Memória RAM E o adaptador CAD Para deixar o HD junto com o SSD Ficou show demais Até vou deixar o link na descrição do vídeo Da atualização Ficou top Aqui agora é aguardar mesmo Não desligue o sistema Da atualização Ok, sucesso, não teve erros, reiniciou sozinho, também até o momento não vou mexer em nada para ver se já vai dar boot no SSD, acredito que sim, olha só como ele está rápido, né, vida nova nesse notebook, estava reclamando de lentidão, só que ele usar esse computador aqui vai gostar demais, olha só, prontinho, atualizou, sem nenhum problema, se inscreva aqui no canal e até a próxima dica, hein, olha que fácil, tutoriais.